Olá, boa tarde. Voltamos agora com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Depois de dois anos, as empresas da Zona Franca de Manaus voltaram a apresentar desempenho positivo. Em 2017, o faturamento quase alcançou o patamar de 82 bilhões de reais. E a proximidade da Copa do Mundo neste ano promete impulsionar ainda mais a indústria da região, com a crescente demanda por televisores. O repórter Paulo La Sálvia tem mais detalhes ao vivo pra gente. Conta pra gente, Paulo. Voltamos aqui do Palácio Planalto. Boa tarde, Ana Gabriela. Boa tarde a todos da TV NBR que assistem à TV NBR. Olha, Ana, se o Brasil é o país do futebol, nós não temos como afirmar com tanta certeza, já que é o esporte mais popular, mais praticado no mundo. Mas que o brasileiro gosta de futebol, isso nem os números conseguem esconder. Tanto que o faturamento das empresas na Zona Franca de Manaus, em janeiro deste ano, foi de 7,150 bilhões de reais, 19,45% superior ao faturamento de janeiro de 2017. E segundo a própria Zona Franca de Manaus, puxado pela fabricação de televisores. Tendência que deve se manter até pelo menos junho, quando se inicia o Mundial de Futebol na Rússia. E esse crescimento no faturamento das empresas que compõem a Zona Franca de Manaus não começou em janeiro deste ano. Sim, em 2017, quando atingiu quase 82 bilhões de reais, um crescimento de 9,4% em relação a 2016. E a volta a um ritmo muito parecido com 2014, pré-crise econômica. E além desse dado do faturamento das empresas que compõem a Zona Franca de Manaus e do crescimento econômico do estado do Amazonas, segundo o Banco Central, esse crescimento econômico se generalizou por toda a região norte do país no ano passado. Enquanto o Brasil como um todo, em 2017, cresceu 1%, interrompendo uma recessão que se verificou em 2015 e 2016, o crescimento da região norte foi de 8,23%, um crescimento à lá, China e Índia. Ou seja, um forte crescimento comparado com os maiores do mundo. Segundo o Banco Central, esse crescimento da região norte no ano passado se deve a alguns fatores. Inflação baixa, juros baixos, aumento do consumo e aumento dos investimentos. Ou seja, a configuração de uma retomada da economia brasileira. Que foram os mesmos argumentos apresentados pelo Fundo Monetário Internacional na semana passada em Washington para prever um crescimento maior para a economia brasileira em 2018, 2,3% e em 2019, 2,5%. Eu volto com você no estúdio, Ana Gabriela. Obrigada pelas informações ao vivo e por esse panorama, Paulo. Pelas redes sociais, o presidente Michel Temer disse que sancionou hoje medida importante na área da segurança pública. Vamos ver. E duas medidas importantes foram tomadas. Uma primeira é que há um agravamento da pena, ou seja, aumenta a pena, se o assaltante levar consigo materiais explosivos ou artefatos que possam permitir a feitura de explosivos. E um outro ponto é que se houver explosão de um caixa eletrônico, haverá um sistema pelo qual as notas que estão no caixa eletrônico serão utilizadas. Ou borradas de tinta, portanto inutilizadas, ou até destruídas. São duas medidas fundamentais para revelar, vamos dizer, no assalto ao caixa eletrônico, que o assaltante nada conseguirá levar e, portanto, o produto do assalto será nulo, será zero. São duas medidas importantes na área de segurança pública que eu faço questão de comunicar a você. O inverno está chegando e com ele vem as gripes e os resfriados, então é bom se prevenir. A campanha de vacinação contra a influenza já começou e segue até 1º de junho. Vale lembrar que a vacina contra a gripe é segura, reduz complicações e casos graves da doença, além de internações e mortes. A vacina desta campanha protege contra três subtipos do vírus influenza, o tipo A, que inclui o H1N1 e o H3N2, e também contra o subtipo B. A repórter Márcia Fernandes acompanhou a mobilização em um posto de saúde aqui do Distrito Federal. Uma visita que ninguém quer receber e que quando chega dá um trabalho... É muito difícil, ainda mais pequenininho, às vezes não sabe suar o nariz, não sabe direito falar o que está acontecendo com ele, então é bem chato. Para evitar que a gripe entre em casa, a professora Ana chegou cedo no posto de saúde. A preocupação é com o filho Miguel, de 3 anos. Eles têm contato com muitas outras crianças, na escolinha, creche, então é super importante. Eu sempre venho nos primeiros dias, né, para deixar ele logo protegido e eu ficar mais tranquila. Fábio veio com a família inteira. Como ele é professor, está no grupo que tem prioridade para se vacinar. Assim como a esposa, que trabalha na área de saúde, e a filha, de 3 anos. A gente sabe muito bem que muita gente, se um tiver uma gripe, vai acabar passando para outra pessoa, então a gente tem que se cuidar. Quem tem mais de 60 anos também não pode ficar de fora. Você vem 15 minutos, pega uma fila, traz a carteirinha, carimba, bota em dia e você está imune. Que maravilha, né? As gestantes e as mulheres que tiveram bebê há menos de 45 dias também estão no grupo de prioridades. E ainda, os indígenas e as pessoas que estão presas ou detidas, inclusive os adolescentes. Quem trabalha no sistema prisional também deve ser vacinado. Pessoas que têm algum tipo de doença crônica, como hipertensão, diabetes ou asma, por exemplo, também devem procurar os postos de saúde. Mas neste caso, não podem esquecer a carteira de identidade, o cartão de vacinação e também uma receita assinada pelo médico que comprove a existência da doença. A meta do Ministério da Saúde é vacinar 54 milhões de pessoas. São 60 milhões de doses que estão sendo entregues em etapas para os estados. As restantes devem ser utilizadas para imunizar as demais pessoas. E se o medo é da agulha, pode ficar despreocupado. Não, só uma beliscadinha, não dói nada não e vale a pena. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continuem com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho